Vamos trazer agora para vocês mais um trabalhador, mais um cidadão que foi alcançado pela nossa equipe hoje cedo e recebeu, sabe o que? Como prêmio, por ser uma pessoa honesta e trabalhadora, uma cestona básica aqui do programa. Esse é o Silvus Nialves de Miranda, que nós encontramos aqui no Jardim Copagro, na Avenida Cirne Lima. Os senhores observam que eu estou conversando com ele, ele está com uma bicicleta e atrás da bicicleta essa carretinha que foi feita de ferro, pneu de bicicleta e é com essa carretinha que ele cata recicláveis aqui na cidade de Toledo, mas especialmente papelão. A sua preferência é por catar papelão, seus lindos? Catar papelão. É um pouco mais leve? É mais leve. E o senhor vende esse papelão? Vendo. O senhor ganha quanto vendendo uma carretinha de papelão, por exemplo? Eu não tenho base, ele vai 40 quilos, dá 25 centavos o quilo. Mas assim, dá para tirar um troquinho por dia, legal, por semana? Dá para tirar um, acho que um 20, mais ou menos. Por dia? Aham, por dia. Não, por dia, não, só um 10, mais ou menos, por dia. Certo. Aham. Quanto que mais o senhor faturou entregando papelão assim? Olha, eu não posso me lembrar quanto, mas foram uns dois quantos, mais ou menos. Dá para ir para menos, 1.500 por aí, com latinha e tudo. Mas tem que suar, tem que pelhar. Tem que pelhar, se não pelhar não faz nada. Tem que fazer músculo na panturrilha, tem que pedalar bastante. Tem que pedalar bastante o dia inteiro. E o senhor mora onde aqui em Toledo? Eu moro lá embaixo, na 25 de julho. E a sua idade qual é? É, 54 anos. 54 anos, casado. Aham, não, 36 anos de casado. 36 anos de casado. Tem filho? Tenho uma filha. Uma filha. Aham. E mora com o senhor? Mora comigo, e a minha neta também. Olha só. Aham. Então assim, eu, hoje, de modo especial, eu vou brindar o senhor, sabia? Uhum. Você faz ideia com o que eu vou brindar o senhor? E eu não posso fazer ideia com o que. Sabe por que eu vou brindar o senhor? Porque, olhe assim, o senhor está vindo para a gente, para o nosso lado, e eu percebo que o senhor é trabalhador. Eu sou trabalhador. Que o senhor é uma pessoa do bem. Do bem, graças a Deus. Então nós precisamos prestigiar pessoas trabalhadoras e pessoas do bem. Por isso que eu gostei do senhor, nós vamos brindar o senhor. Dá para colocar de pé sua bicicleta aí? Ela para assim? Para. Olha lá, põe aí. Não. Vem cá. Olha aqui, ó. Meu Deus do céu, que Deus abençoe o senhor. Meu Deus do céu. Você esperava que ia ganhar uma cesta básica hoje? Eu não esperava que ia ganhar a minha, nossa, o céu que Deus abençoe o senhor. Que isso? Não, é só uma cesta básica. Isso aqui é de coração, viu? Isso aqui é de coração. Que nós recebemos uma cesta. Opa, tudo bem aí, amigo? Passou lá, cumprimentou aqui. A gente não para a matéria para cumprimentar os amigos também. Hein? Uma pessoa nos abençoou lá na RIC TV e falou, olha, entrega para quem estiver precisando. Eu só preciso perguntar para o senhor. O senhor está precisando de uma cesta básica hoje? Pois eu precisava de uma cesta mesmo. É. Precisava. Pode pegar, é a sua, viu? Meu Deus do céu. Deus abençoe o senhor. O senhor também. Pega lá, Zé. Pega lá. O senhor está precisando do nosso programa? Assista. Então tá bom. Continue nos prestigiando, continue nos assistindo, tá? Isso, beleza. Bom trabalho para o senhor. Amém, Jesus. E bom trabalho para o senhor também, para o senhor também. Tá bacana.